E aí, o vô-pé Jessica está a funcionar! Agora já podemos usá-lo para encontrar a casa do Spencer! Ou talvez o avô Hank possa mostrar-nos como levar o Spencer até casa através do seu método! Nada me deixa mais feliz do que isso! Se o mundo à tua volta tu conheces Para onde quer que vais, bem vais ficar Capiche! Olhando à tua volta não te esqueces Muitas coisas vão servir para te orientar Voa com a brisa para leste Olhem, patos! E vão para o sul! Acenem! Olá, patinhos! Melhor que o rio congela como este Sabes que isto vai servir para te orientar Orientar! O rio percorres e ao mar tu vais ter Orientar! O pôr do sol a oeste irás ver Orientar! Sem mapa és capaz Eu sei! De ver onde estás Eu sei! E assim navegar vais saber O mundo à volta tu conheces Para onde quer que vais, tu nunca vais chegar O amor no lugar aquece E muitas coisas vão servir Muitas coisas vão servir Oh, tantas vão servir Para te orientar Subscreve para mais vídeos E sintoniza-te ao Disney Junior Para veres as tuas séries preferidas Tops no Disney Junior Tops no Disney Junior Transcrição e Legendas Pedro Negri